Pesquisa realizada pelo Ministério da Educação aponta que o número de alunos em cursos superiores ultrapassou 7 milhões em 2013. Foram quase 300 mil matrículas a mais que no ano anterior, o que significa um aumento de 3,8%. Nós estamos em um processo firme de expansão, que vem sendo demonstrado nos últimos 10 anos e estamos também fazendo esse processo com uma inclusão bastante significativa. Os dados apresentados pelo MEC foram coletados por meio do Censo da Educação Superior. Os universitários estão distribuídos em 32 mil cursos de graduação em mais de 2 mil instituições. O número de docentes em exercício chegou a 320 mil. O Censo da Educação Superior é feito com o CPF tanto do aluno quanto do professor. Então, de fato, esses números correspondem a pessoas identificadas. A pesquisa revelou ainda que as mulheres são maioria na graduação. No total, 55% dos matriculados e quase 60% dos concluintes eram mulheres. O Censo reúne informações sobre as instituições de ensino, como o número de vagas, matrículas, conclusões de cursos e corpo docente. O Censo do Centro de Educação Superior é o Centro de Educação Superior.